LASCOT LASCOT É assim Anda assar mal que é um palhaço, otário vai ver o que vou te fazer Enquanto o bifo este mata a faca, o meu game é fogo, é teu hotel Mistura até fraco, teu nigga são trouxa Dizem que me leva tubaque na rocha Se atras do bote meu nigga sente Não vejo prata que me faz frente Sem dar conta mete o ruim no chão Matei o brother sem competição Esqueço as armas, disparei constronto Tô bem fogado, eu tranquei o game Curso e mato, sou novo do pac Sou nova bomba que veio do Iraque Me fala Scott, nigga tu és gay Se atras que o pote meu nigga vem Agora vem, tô pronto Agora vem, tô pronto Agora vem, tô pronto Tô com os meus pelotes Agora vem, tô pronto Agora vem, tô pronto Agora vem Tô com os meus pelotes Agora vem Agora vem Agora vem Esse atras do inunda, come chão Eu mato o game, me ponho no caixão Dizem que o melhor é tudo right Meu fre quente até no Dubai Manda as barra, desliza Eu faço rap, monariza, mas reza Cuidado comigo, breta tipo missa Melode essa shit, me chama boda Eu já fui Euclid, a tida louva Esse puto again Floque exagera, lascote no beat e levanta a poeira Floque exagera, lascote no beat e levanta a poeira Agora vem, tô pronto Agora vem, tô pronto Agora vem, tô pronto Agora vem, tô pronto Agora vem Tchau 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 Tchau